De acordo com a polícia militar, a PM estava fazendo um patrulhamento ali na rua 13 de maio, no bairro Chapada, que é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Quando os policiais abordaram uma jovem de 18 anos, com ela os policiais teriam encontrado 609 pinos de cocaína, 438 pedras de crack e mais 958 buchas de maconha. Toda essa droga foi apreendida e a jovem foi presa. E tudo foi encaminhado para a delegacia da cidade.